Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, então nós vamos iniciar aqui uma nova série de videoaulas, tutorial, do Word, Microsoft Word. O Word, ele é um editor de textos, né? Um poderoso editor de textos da Microsoft, que é a maior fabricante de softwares do mundo, ok? Então assim, eu já tenho ele instalado aqui e ele vem no pacote Microsoft Office, que é o pacote escritório, onde nós temos então o PowerPoint, o Excel e o Word, né? Como sendo os programas líderes aí. Então ele está em ordem alfabética, eu estou usando o Windows 10, então ele vem em ordem alfabética, o Word, W, significa palavra, né? Escrita. Então aqui está ele, o Word 2016. Eu vou entrar nele aqui, tanto faz que é por aqui ou por aqui. Esse Word, pessoal, 2016, o Office 2016, ele faz parte de um pacote, então, como eu falei para você, tá? Eu tenho instalado aqui o Word, o PowerPoint e o Excel, certo? Esse pacote, esse Word, ele funciona a partir do Windows 7, tá? Então se você tem uma versão anterior ao Windows 7, aí ele não vai rodar legal não. Por exemplo, o XP, se você ainda tiver o XP, que é um Windows bastante antigo, né? Ele não vai rodar, certo? Tranquilo. Então quando eu carrego o Word aqui, vejam que é muito rápido, né? O acesso a ele, ó. Clico aqui, cliquei uma vez, pá, Office, já apareceu o Office e o Word, né? Ele já carregou aqui então o nosso programa, ok? A partir de algumas versões para cá, o Word 2016 é uma atualização do Word 2010, 2013, né? Então é a última versão, nós estamos em 2017 agora, essa versão foi lançada finalzinho de 2015, tá? Em setembro de 2015, então sendo o Office 2016, tá? Ele é igual ao Office 365, né? Que é, digamos assim, o Office mais atualizado, tá? Só que o Office 365, ele é um Office virtual, certo? Ele funciona, você paga um valor X por mês e ele funciona virtualmente, né? Também tem o Word, tem Excel, tem PowerPoint e tal. E o 2016, ele é físico. O que é físico, professor? E é isso aqui, ó. Você instala na sua máquina, tá? E ele veio tanto versões para Windows como versões para Mac. Se você trabalha com plataforma Mac, ele também vai funcionar direitinho lá. Então aqui está. Quando eu entro pela primeira vez no Word, como nós estamos aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui os últimos documentos abertos. Então, como é a primeira vez, eu não tenho nada. Mas a partir do momento que eu começar a salvar os arquivos do Word, né? Que tem extensão .docx, certo? Ele já vai começar a aparecer aqui os últimos documentos abertos, tá? Por padrão, ele vai me mostrar aqui, ó. Se eu quero uma folha em branco, um documento em branco no momento. Ou se eu quero um modelo padrão aqui, né? Eu cliquei aqui, ó. Tá? Então ele já vem com configurações, certo? Aqui ele trouxe já tipo uma mini apostila do curso, né? Do Word, ó. Bem básica. Ó, bem-vinda ao Word. Então, quatro etapas simples para a gente aprender a usar o Word. Eu não quero, vou fechar. Tá? Que eu cliquei ali sem querer. Me desculpa. Então é um tour, né? Então nós temos aqui outros modelos, ó. Então digamos que eu gostaria desse modelinho aqui. Eu vou clicar. Então, olha só. Vendo aqui, ó. Ele mostra aqui os dados, né? Então nós podemos create. Ele vai criar, então, já o modelo a partir daqui, certo? Nós vamos aprender a fazer tudo isso aqui dentro do nosso curso de Word. Mas ele já tem o modelinho pronto. Então a partir daqui eu posso começar a trabalhar. Certo? Não quero salvar. Não, não quero salvar. Ok? Ó, se eu tivesse salvo esses dois aqui, ó. Tanto esse como esse. Pode ver que ele já veio para cá, esse aqui, ó. Que são os últimos modelos que eu escolhi. Tá? Mas se eu tivesse salvo, já apareceria aqui no lado esquerdo. Mas não, eu quero um documento em branco por padrão. Tá? Que é um documento em branco aqui. Então eu vou clicar aqui em documento em branco. Ele abriu a tela padrão do Word, né? Que é a mesma tela desde a primeira versão do Word. Certo? Lá no Office 97. Exatamente. Eu trabalho desde 1995. Finalzinho de 95. Isso para 96. Com informática, tá? E o primeiro Office, o pacote Office que surgiu foi em 97. Mas o Word, ele surgiu bem antes. Lá no Word Star. Que era uma versão ainda para DOS. Que não tinha esses recursos aqui. Mouse. Era uma tela preta e tal. Mas não vem ao caso agora, tá? Só para mostrar rapidamente um pouquinho da história. Essa tela padrão do Word, tá? Então aqui nós temos o menu arquivo, que é a forma de menu ainda. Então que é para você abrir um arquivo, para você salvar, para você imprimir, para compartilhar, exportar, etc. Ok? Nós temos as guias, as abas. Nós temos aqui a abinha ROM, onde nós temos as ferramentas básicas do Word, que é tipo de letra, tamanho da letra, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento aqui, né? Cor da letra, aqui é para marcar a fonte, marcador de numeração, alguns modelos padrão aqui. Nós temos aqui Insert, inserir tabela, inserir figuras, gráficos, né? Nós temos aqui Design, certo? Alguns modelos prontos aqui, só para a gente conhecer um pouquinho o programa, tá? Nós temos aqui Layout, que se refere ao nosso documento. Por exemplo, eu vou reduzir um pouco o zoom aqui embaixo, aqui o zoom. É igual o WordPad do Windows, essa questão aqui, tá? Ó, essa folha que o Word traz para a gente aqui, se eu olhar aqui, tamanho, size, ele é uma folha A4, tá? 21 por 29,7 centímetros. Então, é um padrão A4, é o padrão que as impressoras usam aí, e que as gráficas, né? Essas papelarias, vêm naqueles pacotes de folha A4. Então, já vem por padrão essa folha aqui, e por padrão vem essas margens aqui, ó. Ok? 3 centímetros de margem esquerda, 3 centímetros de margem direita, 2,5 centímetros de margem superior, e 2,5 centímetros de margem inferior. Se você olhar aqui nas margens, ó, pode ver que aparecem essas margens aqui. Aí nós temos outras margens, né? E logicamente nós vamos aprender a modificar essas margens, e também modificar outras informações aqui, ok? Nós temos a guia referências, nós temos essa guia aqui que é a Milings, que é justamente onde a gente faz trabalhos bem interessantes no Word, que é questão de mala direta, né? Envelopes aqui, ó. Vendo? Então, nós temos informações relacionadas a isso aqui, né? A parte de endereçamento. Nós temos a guia revisão aqui, para fazer verificação de ortografia. Vendo aqui, ó. Ortografia gramática, outras informações aqui. Nós temos a guia visualização, view, né? Os modos de visualização. E temos aqui a guia de, para você pesquisar, né? Informações que você queira, certo? A nossa guia de ajuda, ok? Logicamente a guia mais usada é a guia ROM, né? Que é muito parecida com o próprio WordPad. Vou colocar aqui, ó. WordPad. Tá? Até teve um curso de Windows aí que a gente gravou há pouco. Ó, pode ver que as mesmas ferramentas aqui, ó. Ó, do WordPad, as principais ferramentas, os recursos, nós temos aqui no Word, né? Porque a mesma fabricante é Microsoft Windows, Microsoft Word, ok? Então, nós temos as nossas guias de referência, ok? Que hoje em dia, elas então são por botões, né? Nós temos aqui, ó, a nossa folha. Como eu comentei recém com vocês, é um papel A4, 21 por 29,7, ok? Aqui dentro de layout, a gente pode deitar, por exemplo. Ó, eu quero que ela fique deitada. Olha só que barbada, ó. Tá vendo? Posso deitar, então, a folha, né? Pra fazer alguma coisa, digamos, deitadinho aqui. Nós temos as nossas réguas aparecendo aqui, ó. Ok? Tanto a nossa régua horizontal pra definir o meu limite de texto, né? Que vai daqui até aqui. E a minha régua vertical aqui, que ela vai... Meu texto vem daqui até aqui, ok? Fora dessa... Eu dei dois cliques sem querer aqui, ó. Por isso que ela entrou aqui nesse modo, tá? Nós vamos aprender isso aqui. Fora disso aqui, fica, então, a nossa margem de cabeçalho e margem de rodapé, né? Pra gente colocar aquelas informações referentes, então, a... Enfim, é um documento. Nós temos aqui embaixo o barra de status. Ele vai mostrar quantas páginas nós temos, quantas palavras nós temos. Aqui mostra o idioma. Aqui nós temos a questão, ó. Por exemplo, se eu quero mostrar modo print ou modo de leitura, tá? Então, aqui eu deixo no modo de print. Aqui nós temos o nosso modo de web, tá? Que é pra web, certo? E aqui nós temos o nosso zoom da nossa página, tá? Então, geralmente o padrão aqui é 100%, ok? Mas você também consegue acessar esse zoom aqui na guia visualização, ó. Zoom está 100%, assim como eu posso visualizar também outras questões aqui de régua, linhas de grade, né, etc. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui... Ah, e aqui nós temos a nossa barra de rolagem, né? De rolar pra baixo quando nós tivermos mais de uma página, certo? Beleza. Então, essa aqui é a apresentação básica do programa. Na próxima aula agora já vamos começar a trabalhar, ok? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.